Olá, eu sou Jarva Juarte. Eu vi que você está procurando pela internet, maceiras. Aqui na Globalan só tem, né, Alan? Tem também, maceira espiral, trifásica, monofásica, diversas capacidades. Temos a partir de 25 kg de massa pronta até 60 kg de massa pronta. São belas maceiras com duas velocidades, né? Olha só, o tacho totalmente em aço inoxidável. Onde ela vai conseguir produzir aqui até 60 kg de massa pronta por ciclo. Também todas elas com sistema de segurança NR12 e esse selo do Inmetro. Aqui, Avenida São Paulo, número 313 barra 327, além ponte Sorocaba, São Paulo. Telefone para contato DDD 15 3032 9090. Pois é, Alan! Globalança, qualidade que não pesa no bolso.